Música Maria Elde passa pela primeira vez por uma mamografia. Aos 43 anos, a dona de casa nunca tinha sequer feito o autoexame das mamas. Foi depois da orientação dada pela prima que ela resolveu se preocupar um pouco mais com a própria saúde. Ah, que é muito importante pra gente, mãe de família, né? Que a gente sabe como que tá hoje em dia, muitas coisas, muitas doenças que a gente não sabe, que a gente tem ou não tem. E aí por isso me trouxe aqui pra mim tá fazendo esse exame que eu nunca fiz, né? Aí eu preciso fazer sempre, não só hoje, como sempre daqui pra frente. Sempre mesmo, Maria Elde. E esse cuidado deve ser tomado por todas as mulheres com mais de 40 anos. Já que os números relacionados ao câncer de mama no Brasil são bastante alarmantes. Música Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 12 mil mulheres morrem por ano no Brasil vítimas de câncer de mama. É a principal causa de morte feminina no país. A maioria absoluta desses casos deve-se ao diagnóstico tardio, geralmente relacionado à falta do autoexame e também das mamografias. O câncer de mama, com frequência, a gente atende pacientes já numa fase avançada. Ela não resolve homografia ou por falta de informação ou por não acesso aos postos de saúde, ao atendimento médico. E esses cânceres, quando detectados precocemente, eles são curáveis. O câncer de mama, quando a gente diagnostica precocemente, a taxa de cura é de 90, 95%. E cura com um tratamento pouco agressivo, pouco mutilante. Música E a preocupação não deve ser apenas das mulheres com mais de 40 anos. As últimas estatísticas mostram que a incidência de casos da doença entre mulheres de 24 e 34 anos subiu quase 10% de 2008 para 2010. De forma geral, a estimativa para 2012 é que mais de 50 mil mulheres desenvolvam câncer de mama no Brasil. É por isso que Jovenice faz mamografia todo ano e nunca se descuida do autoexame. A minha preocupação é muita, porque a saúde é tudo, né? Sem saúde a gente somos ninguém. E eu conheço pessoas que já tiraram a mama e isso me preocupa muito. E graças a Deus, todos os anos eu faço o exame de rotina. E o ano passado eu fiz da mama e a doutora pediu para me estar repetindo. Mas infelizmente não é só com as mamas que Jovenice deve se preocupar. O câncer de colo de útero é outro mal que tem assombrado as mulheres. De acordo com as estatísticas, cerca de 5 mil mulheres morrem por ano no Brasil vítimas da doença. É a segunda principal causa de morte feminina no país. Para 2012, a estimativa é que mais de 17 mil mulheres desenvolvam a doença. Mas assim como o câncer de mama, se o diagnóstico for precoce, as chances de cura são de quase 100%. É um absurdo hoje ainda morrer mulheres com câncer do colo uterino. Basta que elas façam o exame de Papa Nicolau anualmente para evitar essa evolução trágica. Música 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 Música